Você está em baralho, baralho, baralho Que dê, que dê, que dê mais vidas é esse? Então pega essa brava, então pega essa brava Esse é o Didi, caralho, só lança brava Ela quer dar pai no vinho, que é profissão perigo Ela quer dar pai no vinho, que é profissão perigo Ela quer dar pai no vinho, que é profissão perigo Ela quer dar pai no vinho, que é profissão perigo Que mete mamar, e mete uns artigo Que mete mamar, e mete uns artigo Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Então soca, 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 soca com pressão Então soca, 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 soca com pressão Acho o carme é chato, dando piroca Você está em baralho, baralho, baralho Então pega essa brava, então pega essa brava Esse é o Didi, caralho, só lança brava Ela quer dar pai no vinho, que é profissão perigo Ela quer dar pai no vinho, que é profissão perigo Que mete mamar, e mete uns artigo Ela quer dar pai no vinho, que é profissão perigo Ela quer dar pai no vinho, que é profissão perigo Que mete mamar, e mete uns artigo Que mete mamar, pô, mete uns artigo Então soca, 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 soca com pressão Então soca, 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 soca com pressão Dando piroca Oi! 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 Oi!